Aplausos 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 Obrigado. 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 Valeu, valeu. Agora é a hora da viagem. Valeu, valeu. Sim, sim. Ponte. Beleza. Ponte. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. . 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 3, 0, tem que passar em contato. 3, 0, tem que passar em contato. 3, 0, tem que passar em contato. 4, 0, tem que passar em contato. 4, 0, tem que passar em contato. 4, 0, tem que passar em contato. 5, 0, tem que passar em contato. 5, 0, tem que passar em contato. 5, 0, tem que passar em contato. O que é isso? A gente vai pegar o outro lado, a gente vai pegar o outro lado, a gente vai pegar o outro lado. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, 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 vai! Vai! Vai, 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 vai! Vamos lá, Rafa. Vamos lá. Três, dois. Vamos lá, Rafa. Quatro, dois. Você quer que eu saiba? Vai na cara! Pegou no dedo aqui! Vai na cara! Toma o meu na cara! Pela do cinto! Mata! Chupa o dedo aqui! Com o barulho eu sei! Com! Sete! Morte! 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 Nossa! Morte! Saca! Sai! Saca! 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 Tchau! 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 O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.